O presente dentro dessa caixa é um símbolo De que tudo pode ser reconstruído com amor 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 Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Ai, então eu fiz você sentir que o meu viver não tem sentido, não tem sentido. Sem você aqui, perto de mim, não posso ser feliz, fica sempre junto a minha mão, que eu gritarei ao mundo inteiro, ao mundo inteiro. E eu sou feliz, feliz demais, por ter vocês aqui comigo. E vamos pedir a Deus que nos encha de alegria nesse momento, e que a celebração do sacramento do matrimônio se atualize a cada momento da vida de vocês. O que você recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade, e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Eu, Rafael, te recebo, Rafael, por minha esposa. Eu te prometo ser fiel, te amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na dor de todos os dias da nossa vida. Eu, Rafael, te recebo, Rafael, por meu esposo. Eu te prometo ser fiel, te amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Nelly, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafael, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu podia escrever um livro sobre nós Mas acho que ninguém tem que saber Nosso amor é nosso, só nosso A conta certa pra eu e você E vai passar o tempo, eu não vou me cansar De te olhar, tô vendo já ficar Cada vez mais fácil te amar Nosso amor é um símbolo, não tem saída A gente ama, a gente briga Eu vi, eu já conheço Sempre desse jeito Tudo acabei Nosso amor é um símbolo, não tem saída A gente ama, a gente briga Eu vi, eu já conheço Sempre desse jeito Tudo acabei Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, avisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu coro é o meu Amigo Moro Num país tropical Alençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem o que, tem o que? Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Eu sou flamengo E tenho uma negra chamada Tereza Moro E aí? Eu quero ouvir, eu quero ouvir E bonito Que beleza, que beleza, hein Em fevereiro Tem o que? Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Eu sou palmeiras E tenho uma negra chamada Tereza Eu sou São Paulo E tenho uma negra chamada Tereza Eu sou santista E tenho uma negra chamada Tereza Eu sou corinthia Eu sou Fla-Fla, ela é bebê Moro, patroquia Moro, o amor do príncipe Chagelã Pela princesa e o mar E, 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 e! E, 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 e... Da GBA HAL Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram e agora eu vou contar O amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O amor, o amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O amor, o príncipe Xajirã Pela princesa e o mar O mar vem das ordenas de bebê A arte é de viver da fé Só não se sabe, isso é incrível A arte é de viver da fé Só não se sabe, isso é incrível Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cadeiro ao vento E o sol coarando nossas jupas no farol Tu vem, tu vem, tu vem Tu vem, tu vem, tu vem Eu já estudo os teus sinais Amor meu bloco! Eu não piso pra nascer Eu não piso pra nascer Eu não piso pra nascer Eu não nasci pra perder, eu nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô trocado na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mala encolhida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história, ninguém sabe o fim Faz assim Você não leva pra casa, e só faz o que quer Eu sou seu homem, me diz você qual é Eu sou seu homem, me diz você qual é o que quer Obrigado.